Questão de número 74 da Santa Casa 2024, eu vou ler e resolver com vocês, mas se você quiser ler sozinho primeiro, deixa eu sair da frente, pausa aí, lê sozinho, resolve, vou deixar aqui as alternativas também, beleza? Aí depois dá play e vê a minha resolução, vê se ela é mais interessante que a sua ou menos interessante que a sua, se puder inclusive, deixa um likezão agora se você já confia no meu trabalho, porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Se você não conhece meu canal ainda, então aproveite esse vídeo, tomara que você aprenda bastante, bora! No plano cartesiano, a parábola de equação τ e a reta R de equação τ se intersectam no ponto Q, de coordenadas 0 e 3, e no ponto P, tá? Então essa reta vermelha aqui é a reta que ele chamou de R, né? É a reta R e a parábola azul eu vou chamar de... é verde, na verdade, né? Eu vou chamar de P aqui, de parábola, beleza? P minúsculo. O triângulo delimitado pela reta R, pela reta horizontal que passa por Q, que é amarela, e pela reta vertical que passa por P, que é azul, tem área. Tá, então se eu entendi corretamente o enunciado... O meu filho, ele quer a área deste triângulo aqui, certo? Que fórmula vocês sabem para calcular a área de triângulo? A mais clássica de todas é... A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? A base deste triângulo seria esta medida aqui. Eu vou fazer um seguinte, eu vou dar um nome para este ponto só para melhorar a nossa comunicação, tá legal? Eu vou chamar de ponto G, em homenagem a um grande matemático chamado Gauss. Tá legal? E a base, portanto, deste triângulo será o segmento QG. QG. A medida do segmento QG é a base. A altura deste triângulo será o segmento PG. P de pato, G de Gauss. Beleza? Então, se eu descobrir isso e descobrir isso, acabou o exercício, concorda? Como é que eu vou fazer para descobrir essas coisas todas? Bom, se eu conseguir descobrir quanto vale o P, ou seja, quais são as coordenadas do ponto P, eu vou saber essa medida, que é a distância horizontal dele, e essa medida que é a distância vertical dele. Eu acho que eu vou começar por aqui. E sabe como que eu vou fazer para achar o ponto P? ele não é a intersecção entre a parábola P e a reta R? Intersecção, em geometria analítica, a gente obtém fazendo sistema. Está legal? A gente vai fazer um sisteminha. E ao fazer esse sisteminha, olha como é que eu tenho. Eu tenho Y igual a X ao quadrado sobre 4, mais 3, que é esse homem. E Y igual a X mais 3, que é a reta, certo? Para resolver o sistema, como o Y já está igualado, eu só igualo os dois e já era. Ao igualar os dois, eu tenho X ao quadrado sobre 4, mais 3, igual a X mais 3. Para a nossa alegria, o 3 corta. Eu posso passar esse 4 multiplicando, obtendo X ao quadrado igual a 4X. Aqui, depende da sua habilidade com a equação para fazer de uma maneira ou de outra, está legal? Mas eu sei que, se no lugar do X eu colocar 0, essa equação vai ser verdadeira. E se no lugar do X, cortou aqui, eu colocar 4, também. Então, daqui, na real, eu concluo que o X da intersecção é o número 0 ou o X da intersecção é o número 4. Só que, por que eu achei dois valores de X? Vamos revisar um pouquinho de geometria analítica. Porque existem duas intersecções entre a reta e a parábola. Tem nesse ponto e nesse ponto. Repara que o ponto Q de queijo é o par ordenado 0 e 3. Ou seja, o X dele é 0. É isso que eu encontrei. Esse X aqui que eu encontrei é o X do Q de queijo. Então, o outro X é o X do P de peijo. Beleza? Então, o P de pato tem X igual a 4. E aí, como é que eu faço para encontrar o Y do ponto P de pato? Eu posso, por exemplo, substituir aqui. Se eu substituir o 4 aqui, vai ficar 4 mais 3, que é 7. Então, o Y do ponto P de pato é 7. Ou seja, o ponto P de pato é o par ordenado 4 e 7. E aí, ficou maravilhoso. Acabou o exercício, gente. 4 e 7. Por quê? Porque se o X dele é 4, significa que para sair do 0, 0 e chegar nele, eu preciso andar 4 para a direita e 7 para cima. Então, calma aí. Essa medida toda aqui é 4, que é a base. E isso aqui tudo, cuidado, é 7. Só que isso aqui tudo não é altura. A altura é só isso aqui. Como essa medida já é 3 e tudo é 7, quanto falta aqui? Falta 4. Então, essa medida aqui é 4. Ou seja, a base e a altura são ambas iguais a 4. Sendo assim, a área desse triângulo será 4 vezes 4, dividido por 2, que dá 16 por 2, que é 8. Se eu não errei nenhuma conta, 8 deveria ser a resposta. Deveria ter alternativa, tem? Tem. Agora, vocês que estão na live, por favor, confiram para mim o gabarito. Está legal? Você que está assistindo gravado, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esqueça de deixar um like aqui. Qualquer dúvida que você tenha, manda nos comentários. Se quiser mandar um recadinho fofo também para me incentivar a continuar produzindo, pode mandar nos comentários. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo. Sempre um prazerzaço revê-los. Agora foi. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.